Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer e isso vocês não tenham dúvidas. E vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, vamos aqui a mais uma resenha sem muitas delongas, mas antes disso gente, não sei se vocês notaram né, mas a cor do nosso cenário tá diferente, mandemos colocar outra textura né, Porque vocês sabem que aqui em Fortaleza está chovendo muito, muito mesmo gente, vocês não tem ideia. E fica todo úmido né, ficou embora olhada e é melhor a gente dar um upgrade. Então, vocês gostaram gente? Espero que sim, uma cor mais clarinha pro ambiente ficar até mais claro né. E eu ficar aqui... Ah gente, deixa eu falar uma coisa, eu tinha colocado, vou dar uma dica, toma essa dica pra você. Eu tinha colocado a cama próximo da janela né, mas eu tive que retirar de novo, por quê? Porque a gorrazinha é teimosa gente. Sempre soube que cama próximo da janela, com a cabeceira pro lado da janela não é bom né, e eu deixei a cabeceira de lado, agora eu voltei de novo. Não façam isso gente, tá bom? Não façam isso. Tô falando isso porque é uma dica assim maravilhosa. Deixa eu ver se tá gravando. Mas bora falar gente, sobre a Lindiane Piccoli né, a Dona Estifoli. Tem muita gente que tá me perguntando se o mozão ainda está com a mozona. Sim gente, ele ainda está com a mozona né. Tá fazendo algum não gente, só saindo com ela como sempre saiu né. Não sei se foi a pedido dele, mas ela não tá me contando assim tantos babados. A única coisa que ela disse que ainda está com ele. Mas na hora que tiver um babado diferente, ele der algum presente pra ela, ou tiver alguma esculhambação aí com a Piccoli, porque a Dona Piccoli não é flor que se cheire né. Eu venho aqui falar pra vocês. Então gente, no vídeo de ontem a Piccoli foi ver um apartamento né, top de linha, em frente à praia, se eu não me engano, em frente à praia. E o corretor de imóveis pediu pra ver o apartamento que estava ocupado, que tinha até a mulher que estava lá na casa gente. No apartamento ainda. E por sinal gente, é muito bonito. E que eu creio que não está nos padrões de Dona Piccoli. Tenho quase certeza gente, que o dinheiro, o dinheiro que ela está recebendo do Tutube, não dá. Por quê? Porque as visualizações dela estavam lá embaixo né. A não ser que ela se aperte de um jeito ou de outro pra pagar aquilo ali. Porque o apartamento gente, é um apartamento muito bom, grande. Não sei, eu acho que é em alguma área nobre lá do Rio, não tenho certeza, mas que é bom, é. E se é em frente à praia né gente, porque aqui em Fortaleza tem apartamento até de 15 mil reais. Vocês acreditam nisso? 20 mil reais o aluguel e por aí vai. Principalmente se for duplex. Então, eu já achei errado gente, o corretor pedi pra ver a casa né. Sendo que a casa estava ocupada tá. Tem gente morando no apartamento. E a Piccoli né, como uma... Gente, como uma pessoa sem noção, uma pessoa que não tem vergonha na cara. Né, uma mau caráter, porque ela é uma mau caráter. Porque quem faz uma coisa dessas, é mau caratismo. E o que foi que ela fez gordinha? Gente, ela filmou a mulher. Ela filmou uma pessoa que tava, eu creio que seja a pessoa que trabalha nesse apartamento né. Filmou a casa da mulher inteira gente. Tá? Sem a pessoa saber. E até onde eu sei, isso é invasão de privacidade. Gente, ela filmou com a câmera baixa, entendeu? E aonde saía a mulher, ela filmou a mulher. Só porque ela colocou uma tágia pra gente não conhecer quem é a pessoa. Mas mesmo assim gente, é muita falta de vergonha na cara né. Você em visita... Eu já acho errado o corretor ir levar, sendo que a pessoa tá na outra casa, só pra saber como é que é o apartamento. Eu acho errado. E ainda por cima, a sem noção vai e fica filmando escondido. Gente, invasão de privacidade é crime né. Que mulher sem noção gente. Que mulher sem respeito, sem vergonha na cara. Fazer uma coisa dessa gente. Nossa, eu fiquei passada. Isso sim merece um processo bem dado gente. Vocês acreditam que uma das meninas disse gordinha? A Piculi tá gravando tal tal, vai lá ver. Eu fui ver gente, eu fiquei chocada. Fiquei chocada com a atitude da mulher. E outra coisa, onde é que ela vai ter din-din pra pagar aquilo gente? Sendo que as visualizações dela estão baixíssimas. Ela foi ver aquele apartamento gente, pra ter audiência, pra ter visualizações. Mas eu creio... Deixa eu ver se tá gravando gente, tá. Mas eu creio que ela não tenha dinheiro pra comprar não gente. Não tem mesmo. Não tem e nem vai ter. Porque cada dia mais, as visualizações dela, ó. Desce de ladeira abaixo, gente. Cada dia mais tá pior as visualizações dela. Falem gente, o que é que vocês acharam sobre isso, né? Sobre ela invadir a privacidade de uma pessoa gravar o apartamento da mulher sem a mulher saber de nada. É muita falta de vergonha, né gente? Isso é um crime. Eu já baixei esse vídeo. Pena que eu não sei quem é essa pessoa, essa mulher eu não conheço. Mas se eu soubesse gente, eu chamaria ela lá no Instagram e mandaria o vídeo pra ela ver. Porque isso gente, é um absurdo, né? É nessas coisas pequenininhas, né? Que vocês sabem quem é fulano, quem é citrano e quem é beltrano, né? E disso aí vocês viram quem é realmente Lidiane Piccoli, né? Quem é, como é o caráter dela. Porque é uma pessoa que tem caráter, gente. Ela não vai fazer isso não. Aliás, se eu fosse ver uma casa, gente. E eu soubesse que tinha gente morando. Ou o corretor fosse pedir a vizinha pra ver a casa. Porque era do mesmo tamanho, da mesma estrutura. Eu não entraria não. Por quê? Porque eu sei onde me cabe. E eu não gostaria, gente. Eu não deixaria ninguém ver minha casa. Assim não. De jeito nenhum. Piccoli, piccoli. Por isso que você merece as gaia que você tem, né? Mas o que esperar de uma pessoa que não valoriza os pais? De uma pessoa que valoriza muito mais o macho escroto. Que vive contigo. Do que o teu próprio pai, tua própria mãe. Né? O que esperar, gente, de uma pessoa dessa? Podendo esperar nada. Só sei, gente, que eu achei um absurdo. Eu fiquei chocada. Eu esperaria tudo da piccoli. Mas aquilo eu juro pra vocês que eu não esperava. A pessoa fazer aquele tipo de coisa. Pessoas baixas. Isso sim é ser uma pessoa baixa. Tá? Fazer o quê, né, gente? Nem todo mundo tem caráter. Pois é isso, gente. Vou terminar aqui o vídeo. Tava com saudade de aparecer pra vocês, né? Sei que vocês não gostam daquele... Vocês gostam mais do vídeo. Mas, às vezes, gente, não tem o tempo mesmo. E nós não podemos ficar sem nossas fofocas, né? Fofocas não, né, gente? Sem nossas resenhas. Porque fofoca é contar pessoalmente. A gente não tá mentindo. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.